O meu início no Fortnite foi quando eu queria, sei lá, ter um teste assim pra comprar o PUBG. Eu só queria testar o Battle Royale, não me interessava pelo Fortnite, mas eu joguei nos primeiros dias umas 10 partidas, daí eu comprei o PUBG, peguei umas 400 horas de PUBG, depois eu voltei no Fortnite na Season 3 só. A maior dificuldade que eu enfrentei foi conseguir entrar no espaço, tipo, no competitivo, conhecer a galera, assim. Tem muito apoio da minha família, meus pais sempre me apoiam muito no campeonato, eles assistem muito e eles vêm aqui pra São Paulo comigo também. Eu já me inspirei muito no Taco, quando eu jogava CS, me inspirei muito nele. E no Fortnite eu me inspiro muito no T-Fu e no Beezle. O maior sonho como jogador de Fortnite é poder jogar lá fora, representar a WCTM e o Brasil, né, o SA. Uma jogada que foi marcante foi quando eu tava jogando uma Golden League, o meu Doom morreu e eu consegui matar o Puga e o Tony sozinho e conseguir a classificação pra final. O maior desafio da minha carreira foi conseguir espaço no competitivo, assim, entrar, tipo, meio que na panela da galera da Pro. E a maior conquista atualmente é ter entrado pela WCTM, que é uma org muito boa. E a maior parte do que eu vou te ajudar, eu vou te dar um tempo no T-Fu e no T-Fu e no T-Fu e no T-Fu.